Banana, laranja, maçã, mamão e melancia. Frutas comuns na mesa dos brasileiros. E elas estão com preço em queda. Tem se intensificado um pouco o consumo desses itens mais básicos, principalmente pela questão de preço. A boa oferta disponível nos mercados, as boas condições de produção, as chuvas que ocorreram em algumas localidades produtoras e também as altas temperaturas, aceleraram a maturação de alguns produtos. Por conta disso, os produtores são obrigados a colher e disponibilizar no mercado. A boa safra tem facilitado um aumento da oferta de frutas nos últimos meses. E a tendência de queda nos preços deve seguir no próximo trimestre. E não é só no mercado atacadista que o valor das frutas teve baixa. De acordo com a Conab, o consumidor final também sente no bolso essa queda. A crise de demanda que existia por conta de uma crise econômica fez com que os preços caíssem repentinamente e de forma generalizada. Agora sim, com esses preços baixos já refletidos no varejo, esses preços chamam os consumidores de volta ao mercado para montar a sua cesta de frutos e hortaliças.